O que é o objetivo desta iniciativa da Feira de São Mateus? Vamos caminhar pela história que vai-se passar todas as quartas-feiras até ao final da feira. Exatamente. O objetivo é muito simples, é dar a conhecer a história da cidade de Viseu, os seus principais monumentos, os seus principais personagens, de uma forma bastante simples, bastante apelativa, não só para os viziense, mas também para quem visita a cidade e quem vem frequentar também a Feira de São Mateus. E aí E aí E aí